Fala aí, fã, nem conto pra vocês! Gente, hoje aconteceu uma coisa muito chata e eu fui assim, nossa mesmo, propositalmente. Eu cheguei numa loja X, lá no shopping, porque eu fui resolver um negócio no meu celular, né, que vocês sabem que tá com problema. Aí eu tava lá e tal, aí chegou uma gay, né? Aí tudo bem, tudo bem, afinal de contas, né? Viata, em todo lugar, as viadas. Aí eu tava lá e tal, aí eu comecei a observar que por onde eu olhava, a gay tava. Aí eu falei, nossa, que estranho. Aí eu vou fazer um teste. Mudei pra sessão infantil. Eu fui atrás e ficava olhando as roupas da sessão infantil. Como se quisesse ser nada. Aí eu ia pra sessão masculina. A gay também ia pra sessão masculina. Ficava lá do meu lado, só olhando as roupas, como se fosse comprar. Aí eu peguei e ficava passando de sessão pra sessão só pra ver se ela realmente tava me seguindo. Ela realmente tava me seguindo. Eu entrei no provador, ela entrou no provador. Eu falei, o que tá acontecendo agora? O que tá acontecendo aqui nesse lugar? Aí eu demorei, propositalmente demorei bastante no provador. Tipo assim, eu levei várias peças que eu não ia comprar. Eu falei, eu vou demorar bastante, eu quero ver se ela é corajosa. Quando eu saí, a gay estava me esperando fora do provador. Nada. Aí, minha filha, eu saí e ela atrás de mim. Eu saí e fui pra outra loja. Gente, parece absurdo, parece fic, mas não é. Não é fic, eu juro, não é fic. Da outra loja que eu fui, acho que foi na terceira ou na quarta loja, ela me seguindo. Aí eu peguei e virei. Ela falou assim, você não vai parar de me seguir, não? Que coisa feia. Ela, ah, mas é porque eu sou muito tímida. Mas o que você tá fazendo é feio, é bizarro. Parece que tem alguém me seguindo. No caso, tem mesmo, né? Tem me seguindo. Por que você não chega e fala, pede uma foto e tudo? Ai, mas eu sou tímido. Mas o que você tá fazendo é muito chato. Se você chega, mesmo sendo tímido e fala, Ai, Samira, eu sou tímido, queria só tirar uma foto. A gente tira uma foto, a timidez, eu brinco com você, a timidez, você passa. Mas não faça mais isso, que você é muito chato. Aí a gente tirou a foto e a bicha foi embora. Gente, quando eu tava pedindo um Uber, quando eu olhei pra trás... Aaaaaah!